10 símbolos estranhos escondidos em logotipos famosos Os logotipos de marcas mundialmente famosas nos seguem onde quer que vamos. Nós os vemos em comerciais de televisão, no nosso caminho para o trabalho e em camisetas. Em 90% dos casos, não temos ideia do significado que está escondido nessas linhas aparentemente abstratas. Hoje, explicaremos e até mesmo mostraremos o que realmente significam. Número 10 – Chanel A história da criação deste logotipo é extraordinária e romântica. Coco Chanel desenhou sozinha enquanto ficava no Chateau Cremat em Nice. De acordo com uma lenda popular, o símbolo mundialmente famoso foi inspirado nos arcos abobadados do castelo. Muitos apontam a magia das letras, pois CC representa tanto as primeiras letras do nome do castelo quanto as iniciais de Coco Chanel. Número 9 – Google Os criadores do logotipo do Google usaram três cores principais, vermelho, amarelo e azul. Você pode notar, a ordem das cores dentro do logotipo segue um algoritmo particular, mas a letra de cor verde quebra com a lógica geral e é para ser a letra mais importante da palavra. Com este verde inesperado, os designers parecem dizer que o Google trata de quebrar estereótipos e não jogar com as regras usuais. Número 8 – Gillette A primeira vista pode parecer que este logotipo não é mais do que o nome da marca Gillette, certo? Mas se você olhar de perto, verá que as bordas das letras G e I imitam a forma das lâminas do aparelho de barbear. Que ideia inteligente! Número 7 – Mitsubishi A base deste logotipo consiste nos brasões da família Iwazaki, os fundadores da empresa Mitsubishi. O brasão apresenta três diamantes empilhados uns em cima dos outros. Os diamantes representam confiabilidade, integridade e sucesso, enquanto que a cor vermelha passa confiança. Além disso, os japoneses acreditam que essa cor ajude a atrair os clientes. Bem, a julgar pela popularidade desses carros em todo o mundo, isso realmente funciona. Número 6 – Goodwill Goodwill é uma organização sem fins lucrativos de renome mundial que recorre doações de alimentos, roupas e itens essenciais para ajudar os necessitados. Os funcionários da organização acreditam que fazer boas ações não deve ser considerado algo fora do comum, mas sim como uma atividade cotidiana. É por isso que o seu logotipo é construído em torno da letra G, que de longe se assemelha a um rosto feliz. Número 5 – FedEx A maioria das pessoas não vê imediatamente a flecha formada pelo espaço entre as letras E e X, mas uma vez que a percebe, passa a enxergá-la antes de tudo. Para ser honesta, é isso que os projetistas queriam. A flecha atua no subconsciente dos clientes, simbolizando a velocidade e a confiabilidade do serviço. Número 4 – Nike Uma aluna chamada Carolyn Davidson recebeu apenas 35 dólares para projetar este logotipo em 1975. Você pode dizer, o quê? Apenas 35 dólares? Na verdade, anos depois, a empresa deu a Carolyn uma recompensa muito mais generosa por isso. Como você pode imaginar, o símbolo mundialmente famoso representa as asas da deusa grega Nice, Nike, que costumava inspirar os guerreiros à vitória. Número 3 – Pepsi Em uma comemoração do Dia de Todos os Santos, o Dia dos Mortos, no México, a Pepsi liberou garrafas com o logotipo invertido. A maioria dos clientes achou que fosse um defeito de produção, mas alguns dos compradores particularmente experientes perceberam que, quando invertido, no logotipo da Pepsi se lê Is Dead, o que é muito parecido com a frase Is Dead, ou Está Morto. Número 2 – Le Tour de France Mesmo que você já tenha visto o logotipo da famosa corrida de ciclismo Tour de France um milhão de vezes, é provável que você não tenha notado uma imagem de um ciclista escondido entre as letras. Olhe mais de perto, a letra R forma o corpo do ciclista, e o sol se torna a roda da bicicleta. Número 1 – McDonald's O designer dos primeiros restaurantes do McDonald's surgiu com a ideia de equipar os prédios com dois grandes arcos dourados. Esse recurso arquitetônico rapidamente se tornou o símbolo do fast food. Mais tarde, a empresa queria abandonar o logotipo, mas o psicólogo Louis Cheskin persuadiu o gerente a mantê-lo. Ele argumentou que este símbolo era semelhante a uma imagem invertida de seios femininos, e, portanto, lembram as pessoas de sua infância despreocupada. Você gostou do nosso vídeo? Então, deixe o seu like, isso nos ajuda a fazer mais vídeos interessantes para você. E não se esqueça de se inscrever no canal para permanecer no lado incrível da vida.